Olá, o programa Movimento Político está no ar, dando sequência a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Espírito Santo. Hoje nós temos a satisfação de receber o ex-prefeito de Linhares, Guenino Zanon. Porque nós sabemos primeiro escolher uma boa equipe. O caso de sucesso de Linhares, ele começa por aí. Olha, eu estou para dizer que nós temos mais carros do que policiais. A polícia tem mais carro do que contingente humano. E aí implantamos a polícia interativa, pegamos sete bairros bem localizados, onde eram distribuídos os serviços, e criamos os módulos interativos e colocamos ali os policiais que moravam nos próprios bairros para conviverem com aquelas comunidades. Ele deu estrutura para desenvolver os trabalhos. Vale o mesmo para os professores valorização? Como é que o senhor trabalhou isso lá em Linhares? Tem que trabalhar a valorização em termos salarial e a valorização enquanto profissionais. Dar a eles os instrumentos necessários de toda a inovação que a gente tem no mundo, que estamos aí presenciando, para que eles possam trabalhar. Mas para isso eles precisam serem reeducados a esse novo momento que a gente vive. Qual é a avaliação posterior que a gente tem do Estado presente? Quais são os resultados obtidos? Como ele está sendo desenvolvido? Está sendo apenas um cabide de empregos? Nós avançamos na Rede Cuidar. Colocamos a Rede Cuidar em Guaçuí, em Santa Tereza, em Nova Veneza e Liárias.